Existem algumas peças básicas, tipo coringas, que não podem faltar e vão nos ajudar mesmo o seu guarda-roupa tendo poucos itens. É o chamado must have, tem que ter. Bom, depois de você conhecer qual o formato do seu corpo, qual o seu subtom de pele, as cores que valorizam você, as formas que você deve priorizar, agora é hora de você selecionar algumas peças que vão ser coringas. As peças coringas são aquelas que combinam com praticamente tudo, cores básicas, modelos clássicos e que devem fazer parte de qualquer guarda-roupa. E podem ajudar você no sentido de formar vários looks, vários conjuntos coordenados, proporcionando a você várias possibilidades de visual, mesmo tendo poucas peças no guarda-roupa. Por enquanto, esqueça as tendências. Você precisa de peças básicas para poder compor o maior número de combinações possíveis e assim ter um guarda-roupa consistente. Começando pela calça jeans. A gente sabe que o jeans pode produzir um look esportivo, social, combina com tudo. Calça preta básica. Esse é outro item que consegue fazer uma combinação enorme de peças coordenadas e assim produzir vários looks. Uma calça de alfaiataria é necessária no seu guarda-roupa. Ela consegue produzir looks para festas, ocasiões profissionais, sem deixar de lado a possibilidade de um look mais moderno e despojado, com uso de tênis ou mocassins. Um blazer pretinho básico. O blazer é daquelas peças coringas que vai bem com tudo. Um shortinho, para um visual mais descontraído e chique. Um vestido e uma santalha de salto. Um velho e bom jeans. E até mesmo um visual mais sofisticado. Com ele você consegue tudo. A velha camisa branca, ela nunca cai de moda. Serve para o dia a dia, para eventos de negócios e até mesmo festas. Só tomem cuidado e observar qual branco fica bom em você. O branco quente ou o branco frio. Regatas e blusinhas. Prefira sempre cores neutras. Sem estampas. Elas vão combinar com mais coisas. O vestidinho preto básico também está na nossa lista. Você precisa ter um, também tomando cuidado, sempre com o preto que combine com o seu subtom de pele. As saias. Saias, compridas ou longas, depende do formato do seu corpo. A dica é sempre cores básicas, para poder manter mais opções de combinação. Não tenha medo do básico. Ele pode se tornar muito chique, com apenas um acessório. Os cardigans, cachemirs, suéters, pullovers. De preferência, as cores neutras, que vão bem com tudo. Eles fazem combinações estilosas, tanto para looks de dia, quanto para noite. Mais sofisticados. Casaco é um item que custa mais caro. Mas em compensação, se você comprar um de boa qualidade, vai tê-lo por toda a vida. Sim, eles duram muito. E são muito estilosos. Então é uma peça a ser considerada. Você pode pensar em comprar a longo prazo. Deve estar na sua lista, o seu planejamento. De preferência, para comprar primeiro os itens básicos, que você deve ter. Depois de tê-los, porque aí, então, você já vai ter uma base, que consegue fazer o maior número de combinações possíveis. E assim, guarda-roupa sempre estilosa. Por isso, quando nós vamos às compras, nós temos que pensar o que vamos comprar, o que é necessário realmente, o que podem ser conjuntos, combinar com outras peças. Vários looks, vários conjuntos, fadas, visuais coordenados, com poucas peças. Não deixe de acompanhar todos os vídeos dessa série Construindo o Seu Estilo. Tem link aqui na descrição do vídeo. Aproveita e deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Esparo. E até a próxima.